conteúdo para vocês aqui, como que vocês vão verificar o seu domínio. Eu espero que vocês já deixem um like aí, onde eu trouxe para vocês aí suas hospedagens, esse é o site gratuito aí, e muita gente ficou com dúvida, perguntando aí como que eu verifico o domínio aí dentro da plataforma aí. Demorei um pouco para trazer o vídeo, mas eu vou trazer por como está muitas perguntas, muitas pessoas perguntando, então é mais claro eu fazer um vídeo aqui, explicar bem passo a passo com vocês aí, já solta seu like, se inscreve no canal aí, eu vou ensinar vocês passo a passo como verificar o seu domínio aí dentro da estrutura da Pantrum Site. Estou aqui já dentro do meu site, vou vir aqui primeiro no Facebook, vou fazer bem passo a passo junto com vocês, vou vir aqui onde verifica domínio, configuração aqui, segurança de marca, domínio, e vou aqui adicionar o meu domínio, eu vou vir aqui e copiar o URL do meu site aqui, do meu domínio da Panther, vou copiar aqui, e vou colar aí, você faz o mesmo processo que eu estou fazendo aí, é bem simples, vai adicionar, assim que você adicionar o seu domínio, vai pedir aqui ó, verificação, o que que você vai fazer aqui, você vai colocar aqui, carregar o arquivo HTML no seu direitório da raiz do seu WordPress, você vai cliquinho aqui ó, em fazer download, você vai baixar o HTML, assim que o HTML for abaixado, concluído, a gente vai vir aqui no nosso site da Panther, o que que a gente vai fazer aqui, a gente vai precisar de um plugin, para a gente não precisar ir lá na ponto dentro da plataforma, por aqui vai ser muito mais rápido para vocês, vem aqui em plugin, adicionar novo, assim que você adicionar novo, você vai vir aqui e procurar aqui, o que a gente vai precisar aqui é o File Manage, e dá um enter, pesquisar, e ele é o primeiro aqui a aparecer aqui ó, File Manage, o íconezinho aqui do WordPress, a gente vai vir aqui e instalar, assim que a gente terminar de instalar, a gente só vai clicar aqui agora em ativar, a gente aqui ativando, a gente agora a gente vai vir, que vai vir a nova aba dele bem aqui ó, w File Manage, a gente vai vir aqui e clicar nele, assim que a gente clicar nele, a gente já vai ver aqui, o que está dentro da nossa hospedagem, aqui dentro do nosso elemento do WordPress, espera só um pouquinho da que está carregada, aqui não tem, que não quero agora, e aqui a gente vai ver aqui o que está dentro do diretório, o que a gente vai fazer? Simplesmente a gente vai jogar esse código HTML que o Facebook nos deu para a gente jogar ele aqui dentro, a gente pode simplesmente vir aonde que ele está salvo, ou igual aqui já está abaixado aqui, vir aqui puxar e jogar ele aqui para cá, ou a gente pode vir aqui ó, em New Forge, que é uma nova pasta, mas não é uma nova pasta, perdão, vou deletar essa pasta aqui que eu acabei, vou fazer um upload de arquivo, é aqui do lado, aqui nesse arquivinho aqui, e vou vir aqui em selecionar file, vou selecionar o arquivo que eu vou jogar ali dentro, vai vir em download, e o arquivo que a gente abaixou, qual que é? Que seria o F5Lian, que seria esse aqui, a gente vai abrir ele aqui, clicar em abrir, e simplesmente ele já vai vir aqui para o nosso diretório do WordPress aqui, do nosso Ion, o que a gente vai vir agora fazer é no Facebook, no Facebook, vindo aqui no Facebook, a gente vai verificar domínio, clicar aqui e verificar domínio, e como vocês viram aí, www.pantio.io foi verificado com sucesso, você vai apertar concluir, você vai atribuir seu ativo aí, dentro do Facebook aqui, adicionar um ativo né, que seria o parceiro que seria desse domínio, aqui sua conta de anúncio, vem aqui ó, acessa o domínio aqui, ativos, e vou conectar uma conta, uma conta minha, eu acho que ele não tem muitas, vou adicionar essa conta aqui mesmo, normal, acho que ela já deve estar 100% aqui, bora ver, meu parceiro, tal, tal, eu acho que tá ok. Vindo aqui, agora a gente vai vir aqui em nossos gerenciador de anúncio, é bem simples, vou fazer um bem passo a passo aqui, onde que a gente vai colocar dentro do, vai atribuir agora, depois que a gente já verificou, atribuir a igualdade que o Facebook pede no seu Pix, aquele domínio, qual tipo de domínio, aquele, você quer atribuir, você quer colocar mais na compra, mais finalização, mais na página de visualização, vou fazer bem passo a passo aqui, junto com vocês, para vocês, para vocês entenderem. Carregue o Facebook, tá demorando, já, pessoal, solta o seu like aí, sinceramente, esse conteúdo aqui nem era o que a gente tá trazendo no canal, porque tem muito conteúdo relevante para me trazer para vocês aí, de como vocês podem ganhar dinheiro somente por visitantes, pessoas que chegam e visitam a sua página aí, seja qual ela for, do seu site aí, você pode estar ganhando em dólar com ela, e, sinceramente, esse conteúdo aí eu quero ainda trazer para vocês aí, mas, como tem muitas coisas aí que vocês ainda nem sabem muito sobre o marketing, então, acaba, tipo, eu querendo, não adianta eu querer trazer um conteúdo avançado para vocês, e vocês vão acabar aí, não conseguindo acompanhar o progresso, eu quero que vocês façam a progressão aqui, junto comigo aqui, para que a gente possa alcançar os objetivos tudo junto, então, não adianta eu pular uma etapa, uma caminhada para vocês aí, muita gente pergunta para mim, como que eu vou trazer o vídeo aí, de pessoas fictícias, na frente aí, para vocês, só que não adianta, se você também não está conseguindo nem fazer uma venda com a VSL telecinética, vai dar mais trabalho ainda para vocês aí, conseguirem colocar uma pessoa na frente disso aí. Seria aqui na misturação de eventos, a gente vai configurar são eventos do web, e a gente pode vir aqui, aqui, ó, você vai fazer seu pixel, não vou ensinar como fazer um pixel, sinceramente, vocês já devem saber fazer, e aqui a gente vai adicionar aqui, fazer gerenciador de eventos de misturação, depois que você verificou seu domínio, você vai vir aqui e adicionar eventos, você vai priorizar qual tipo de evento você vai escolher, vou colocar aqui nesse pixel aqui, com aquele domínio, mas você vai criar um pixel aí, já com aquele domínio, né, que você vai instalar o pixel, e vai misturar aonde eu fiz aqui nessa configuração, você vai fazer o mesmo, exatamente, o mesmo passo que eu fiz aqui, e você vai colocar aqui, qual que é a prioridade maior, você vai colocar do maior para o menor, o maior, geralmente, sempre que você vai colocar aqui, é compra, só se caso você for um site só de captação de lead, ou de outras coisas aí, que não tenha ao caso de me fazer aqui, aí você vai adicionar aqui, você pode adicionar até oito eventos, nesse domínio, né, que seria oito eventos nesse domínio aqui, você poderia adicionar, depois você poderia vir aqui, bora no cadastro, depois adicionar evento, você vai escolher o pixel aqui, e vai colocar aqui, bora, finalização de compra aqui, cadê, visualização de conteúdo, adicionar, o pixel, lembrando, se você fazer isso aqui, você já deve ter criado o seu pixel, tá, você vai lá, cria o seu pixel, depois você vem aqui na sua conta de anúncio, e coloca aqui as mensurações de evento do seu site, que seria do site, o evento do pixel vai ser reacionado ao seu site, finalização de compra, aí vamos vir aqui, priorizar ele por segundo, realização de conteúdo, é simples, você clicou aqui em aplicar, sim, conforme as alterações, e aplico, você configurando, aplicar, ok, as alterações de evento, deu tudo correto, a gente já misturou os eventos do nosso domínio aqui, da Pantheon site, pessoal, que você gostou desse conteúdo, eu espero que vocês aí já se inscrevam aí, quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, seu comentário, porque eu nunca vi alguém fazer o que eu estou fazendo aqui no YouTube, entregando conteúdo para vocês aí de graça, se vocês aí têm interesse de fazer ebooks personalizados, páginas de envio, essas coisas, eu vou estar deixando no site, eu vou deixar no link aí na descrição para vocês aí, ensinando como você faz uns ebooks de alto valor, eu tenho várias estratégias para você vender esses ebooks aí, vai vender esse ebook aí durante aí, fazendo 200, 300 reais por dia, mas, vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, como vocês vão fazer dinheiro com PLR, transformando esses PLR em ebook e gerando valor, criando páginas de venda, você pode fazer essas páginas de venda muito menos sem precisar criar um vídeo de venda, venda, sim, sem precisar fazer um vídeo de venda, VSL, ou o que seja, apenas com gatilhos mentais de uma boa página de venda, com uma boa cópia. Pessoal, fica aí com o vídeo aí, muito obrigado aí, e espero que vocês aí se inscrevam no canal aí, e vamos, vamos que vamos, e boas vendas para todo mundo aí. Tchau, 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 tchau.